E bem antes disso, do embarque, confiante na vitória do Timão, a torcida do Corinthians lotou o Morenal nesse domingo. Veja a reportagem. Para onde se olhava, lá estava ela, a fanática torcida do Timão. Vai ser 2 a 0 Coringão e vamos subir, vamos subir. Corinthians campeão, claro. Seu auxílio fez questão de ver de perto o time do coração. 92. 92 anos. Dia 1º de setembro. No dia do Coringão ainda, meu, dia 1º de setembro. As cores do Corinthians tomaram conta do Morenão, num jogo carregado de expectativa. É, só que mesmo com uma torcida bem menos expressiva, a portuguesa entrou em campo e o Costa vai acabar com a festa corintiana. E o primeiro gol da Lusa veio aos 7 minutos do primeiro tempo, com Gilberto. Também é dele, o segundo, 5 minutos depois. Emerson sofre falta dentro da área. Quem cobra é guerreiro. E o que poderia ser a reação corintiana, para nas mãos do goleiro da portuguesa. Com erros no ataque e sem chances reais de gol, o Corinthians abre espaço para o adversário. No lançamento de Moisés, Gilberto avança sozinho. Grigla o goleiro Cássio e marca o terceiro. No segundo tempo, com Pato em campo, a equipe alvinegra recomeça pressionando. Aos 7 minutos, Emerson balança a rede adversária, mas o juiz marca impedimento. No cruzamento de Douglas, Pato também carimba o gol da Lusa. Mais uma vez, gol anulado. Com um jogador a menos depois da expulsão do zagueiro Gil, o Corinthians volta a perder o fôlego. Até que aos 35 minutos, Vanderson amplia para a Lusa. Portuguesa 4, Corinthians 0. A equipe rubro-verde confirma a boa fase no campeonato. E o Corinthians amarga o oitavo jogo sem vitória. É difícil falar nesse momento, você pode ter certeza que é um sentimento de todo o grupo. A gente perdeu um jogo muito duro hoje, cara. Que é difícil você falar alguma coisa nesse momento, mas a gente vem aqui colocar a cara para bater. Porque nós sabemos muito bem o que nós estamos devendo, que nós precisamos melhorar. Principalmente dentro de campo, a nossa postura, a nossa atitude. E é o momento de dividir todas as responsabilidades. Não adianta você direcionar ou culpar uma única pessoa, um único atleta, um único membro de comissão técnica. Eu acho que o mesmo grupo que hoje tomou de 4 a 0 da portuguesa e está a 7 ou 8 jogos sem vencer, foi o grupo campeão do mundo. Um resultado que certamente não nos agrada, não agrada ao torcedor. Quem entende de futebol e viu o Corinthians nos últimos anos conquistando os títulos, tem a surpresa também de um resultado como esse, não desmerecendo a portuguesa. Obrigado. Obrigado.